Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Manifestações contra a lei de terceirizações dificultam o trânsito aqui em Belém. Trabalhadores dos supermercados aqui da capital decidem entrar em greve. Militares plantam árvores em Belém para comemorar o Dia do Exército. Conheça como funciona o trabalho do terapeuta ocupacional. Alcir Guimarães lança o CDR Cores para Cantar o Amor. E na entrevista ao vivo de hoje nós vamos falar sobre o Plano Municipal de Educação. Hoje é quinta-feira, 16 de abril, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje com o estresse vivido por motoristas e transeuntes. Ontem em Belém, durante a manhã, manifestantes interditaram várias ruas da capital paraense. O trânsito ficou congestionado até o início da tarde. Vias importantes da capital paraense foram bloqueadas. A manifestação dos movimentos sindicais foi para protestar contra o projeto que regulamenta a terceirização. Os protestos iniciaram logo cedo em vários pontos da cidade. Segundo a polícia militar, cerca de 70 manifestantes do Sindicato dos Bancários saíram da Praça do Operário, em São Brás, em direção ao Centro Integrado de Governo, bloqueando a Avenida Magalhães Barata e Nazaré. As avenidas Braz de Aguiar e Travessa Quintino Bocaiuva também foram bloqueadas, só que pelos professores, em greve há mais de 20 dias no Pará. O trânsito ficou congestionado por todas as vias do entorno. Isso é um absurdo. Em plena quarta-feira, um protesto desse, meia dúzia de pessoas empatando todo mundo de passar. Outros protestos foram registrados em mais dois pontos da cidade. As ruas só foram liberadas no início da tarde. E os manifestos reuniram vários sindicatos que protestaram contra a lei da terceirização que tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília. Na capital paraense, professores em greve, bancários, operários e vigilantes aderiram ao Dia Nacional de Paralisações. Mais de 500 trabalhadores sindicais, além de professores e estudantes, compareceram à manifestação que é contra o projeto de lei 4330, que aprova a terceirização nas empresas. Os professores da rede estadual saíram da Praça da República e os membros das centrais sindicais saíram da Praça do Operário, em São Brás. O ponto de encontro foi o Centro Integrado de Governo, na Avenida Nazaré, onde fizeram suas reivindicações. Nós chamamos a construir um campo de classe, um campo da classe trabalhadora, porque de um lado é a classe dos empresários, dos banqueiros, dos latifundiários. Hoje é um dia nacional de luta, é um dia de greve nacional, não só contra as medidas de ajuste, mas contra a PEC da terceirização. Nós entendemos que a terceirização destrói com os direitos dos trabalhadores, portanto a gente vai lutar e fazer novas mobilizações contra essa PEC. E nós estamos querendo que esse projeto de lei, ele seja assustado. Essa é a nossa reivindicação. Esse projeto de lei não traz benefícios para os trabalhadores, mas que qualquer que tenha discussão e debate sobre isso, nós estamos dispostos a fazer. Mas o direito que está, não aceitamos. Abrir todas as atividades de fins para a terceirização, isso é abrir mão de direitos e não se admite isso de jeito nenhum. Estamos encampando essa luta contra a terceirização dos trabalhadores, dessa relação de trabalho que precariza e que retira direitos dos trabalhadores. Esse ato hoje é um ato unificado em função da necessidade de nós barrarmos esse PL. Os manifestantes esperam uma posição do governo e até lá manterão a paralisação das suas atividades. O Sintep está aqui para dizer para o governo que nós não vamos suspender a greve, que a greve continua até que o governo chegue a uma equação e que os trabalhadores não percam. Porque o que eles fizeram foi reduzir o salário e a remuneração dos trabalhadores em 50%. E em Santarém, no oeste do Pará, os bancários fizeram um ato pelas ruas do centro de Santarém, também contra o projeto de lei sobre as terceirizações. Os serviços nas 24 agências bancárias do município foram paralisados. Nem a polícia militar, nem os organizadores souberam informar quantas pessoas participaram do protesto. Hoje, os bancos voltam a funcionar normalmente. E nesta manhã, os trabalhadores dos supermercados também fizeram um protesto em frente às três grandes lojas de Belém. O atendimento ao público ficou suspenso logo no início do dia. Segundo a Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços dos Estados do Pará, que representa os funcionários dos estabelecimentos, a maioria dos supermercados de Belém, Ananindeu, Amarituba e Benevides, amanheceram com portas fechadas, enquanto outras estão funcionando, mas com o quadro de funcionários reduzidos. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, na manhã de hoje, vários supermercados da região metropolitana de Belém paralisaram suas atividades. Quem está aqui ao meu lado é o seu Antônio Caetano, do Sindicato dos Trabalhadores dos Supermercados, que dará mais informações para a gente. Senhor Antônio, por que está acontecendo esse protesto aqui? Veja bem, a nossa data base é 1º de março e nós encaminhamos a nossa proposta para o Sindicato Patronal, e está há dois meses, e aí a nossa proposta é 20%. Nós queremos um salário profissional de R$ 1.100,00, nós queremos um tiga alimentação de R$ 200,00 para R$ 300,00, nós queremos manter os seis feriados que nós conseguimos em 2013, nós queremos manter domingo e feriado até as 14 horas, e nós queremos manter a carga horária de R$ 42,00 para R$ 40,00 semanais. E aí nós tivemos duas reuniões com os empresários e eles ofereceram só 7,69%, o que é 7,69%, que dá R$ 70,00 ao ano. Isso não tem condições, o salário do trabalhador está defasado. E aí nós tivemos uma Assembleia Geral na segunda-feira, e foi decidido, tinha até a greve, a greve geral por tempo determinado. E se eles chamarem a gente, a gente está proposto a sentar na mesa de negociação, inclusive a gente com a volta dos trabalhadores, nós já poderemos até dar uma recuada. Agora nem todos os trabalhadores estão aderindo a essa paralisação, né? Apenas 30% está lá trabalhando, por quê? Veja bem, nem todos os trabalhadores estão aderindo a greve. Eu vou dar um exemplo do líder. A maioria dos gerentes encarregados estão ameaçando os trabalhadores. Quem adere a greve, eles vão demitir por justa causa. Isso eles não podem falar. E isso nós estamos respaldados pela Justiça do Trabalho, o Ministério Público, DRT. Inclusive, nós até encaminhamos o ofício para lá, encaminhamos para a Polícia Militar. E eles estão respaldados pela lei, que não pode demitir nenhum trabalhador de supermercado, porque a greve garante todos esses direitos dos trabalhadores. Então, obrigada, Antônio. Marcos, lembrando que a paralisação é por tempo indeterminado. Então, Melomei, dá para o Nazaré Notícias. E falando em trabalhadores, a legislação prevê que empresas com 100 funcionários ou mais devem absorver de 1 a 5% de pessoas com deficiência como mão de obra. No entanto, entre as problemáticas apontadas por gestores para contratar e assumir a permanência dessas pessoas em seus quadros, estão a necessidade de maior capacitação dos profissionais e a falta de interesse de possíveis candidatos que preferem ser mantidos por benefícios sociais concedidos pelo INSS. E para incentivar empresas no processo de inclusão e permanência no ambiente de trabalho, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial lançou o projeto Inclusão de Pessoas com Deficiência na Indústria. Caroline Guimarães tem mais informações. Desde 2009, o Senai já trabalha a capacitação de pessoas com deficiência para trabalhar nas empresas. Mas agora existe um projeto que melhora essa relação, porque inclui a pessoa com deficiência, mas dentro daquilo que a empresa está precisando. Aqui ao meu lado está a Flora Barbosa, ela é gestora de responsabilidade socioambiental aqui do Senai. Flora, é uma maneira de manter essa pessoa, de capacitar essa pessoa, mas de garantir também a ela o mercado de trabalho agora. Com certeza. Nós observamos que apenas capacitar as pessoas por demanda espontânea não estava sendo suficiente, porque as empresas continuam tendo essa demanda, essa necessidade de contratar pessoas e nem sempre é aquela função para que a pessoa foi capacitada quando ela vem por demanda espontânea. Nesse pacote de serviços que nós estamos oferecendo agora, nós estamos suprindo outras necessidades. Nós observamos que a empresa também tem outras necessidades, que a capacitação profissional é principal delas, mas não é só isso. Vem desde encontrar pessoas com deficiência, número de pessoas com deficiência, saber qual é a deficiência que está mais, que pode algum, que cargo pode ter, porque eles são muito inseguros com relação a, de repente, eu ponho uma pessoa com deficiência em alguma coisa perigosa, a gente observa muito isso. Muitas pessoas acham que pode cair nesse risco. Então, um dos serviços que nós oferecemos é justamente identificar dentro da empresa qual função que está e qual é a deficiência que mais está coerente com aquela função, sem nenhum risco nem para o empresário e nem para a pessoa com deficiência. Agora, existe uma agenda de atividades que o Senai tem, mas também existe a possibilidade de capacitar em outros cursos, dependendo da demanda da empresa, da necessidade. Com certeza. O Senai capacita para a indústria. Então, nós temos muitos cursos dentro da área de alimentos, construção civil, de mecânica. Então, são vários cursos, nossa agenda é bem extensa. Mas, dependendo da necessidade da empresa, a gente também faz os cursos customizados para atender àquela situação, àquela necessidade. E é importante lembrar que a legislação prevê que empresas com número de 100 ou mais funcionários têm a obrigação de empregar de 1% a 5% desse total pessoas com deficiência. Daí a importância das empresas procurarem o Senai e do Senai oferecer esse serviço, tanto para atender a essa demanda da indústria, bem como dar uma atividade para essa pessoa. Com certeza. Então, a lei de cotas já existe. A partir de 100 funcionários, as pessoas são obrigadas a ter 2% de funcionários dentro da empresa. E, assim, o que a gente observa é que isso não está sendo, não estão conseguindo cumprir como deveriam. As empresas que têm a necessidade, às vezes, vão atrás de empregar pessoas com deficiência, é quando já estão sendo autuadas. Isso dificulta muito o trabalho, fica muito mais penoso para eles. Então, o que a gente está oferecendo é esse apoio, para que a gente possa fazer um plano estratégico, fazer isso com mais segurança, com mais conforto, que fique bem para todos os lados. Quem quiser participar dessa parceria, quem deve procurar, como deve fazer? Sim, nós estamos aqui para servir a indústria, mas estamos abertos a qualquer necessidade da sociedade. Então, nós podemos entrar em contato no 4009-4779 ou passar um e-mail, com a sua necessidade, pelo rsa.senaypa.org.br. Ora, muito obrigada por suas informações. O projeto foi lançado na semana passada. A expectativa é de que ele seja um sucesso e garanta a capacitação da pessoa com deficiência e também o bem-estar da indústria. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre oportunidades, o Portal do Trabalhador no Centro de Belém oferta a mar de 20 vagas de emprego. É preciso ficar atento, porque as vagas só estarão disponíveis até amanhã. Estão disponíveis sete vagas para o cargo de serviços gerais, seis para motoristas, seis para cobrador portador de necessidades especiais, uma vaga para cuidador de idoso, três para bombeiro hidráulico, uma para vendedor e duas para servente de obra. Os interessados devem procurar a sede do Portal do Trabalhador para realizar o cadastro, apresentando os seguintes documentos. RG, CPF, número do PIS, cartão cidadão ou a carteira de trabalho, título de eleitor, comprovante de residência, certificado escolar e certificado de cursos adicionais. Os documentos apresentados devem ser originais, acompanhados de cópia. O Portal do Trabalhador está localizado na Rua Gaspar Viana, no bairro do Reduto. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde. E falando em mercado de trabalho, segundo o Diese Pará, o setor de serviços já gerou mais de 5 mil postos de trabalho formais nos últimos 12 meses. De acordo com o Diese, os setores de transporte, comunicação, comércio e entre outros voltados para o serviço, apresentaram um saldo positivo em 12 meses. O balanço feito pelo órgão mostrou que houve um crescimento de 2% entre admitidos e desligados, no período de março de 2014 a fevereiro de 2015. O Pará foi destaque com mais de 5 mil postos de trabalho gerados. A pesquisa foi feita em toda a região norte. A maioria dos estados apresentaram resultados positivos, com exceção do Amapá, que teve um saldo negativo de 1.561 postos de trabalho. Sete municípios das regiões nordeste e sudeste do Pará ficaram sem energia elétrica na tarde desta quarta-feira. Segundo a Celpa, a interrupção foi causada por problemas técnicos na linha de transmissão da Eletronorte, que atende os municípios. Foram atingidos as cidades de Santa Maria do Pará, São Miguel do Guamá, Mãe do Rio, Concórdia do Pará, Tomeaçu e Pichuna do Pará e Paragominas. A Celpa informou que encaminhou equipes ao local para reforçar a equipe de trabalho da Eletronorte e garantir a rapidez no restabelecimento da energia elétrica nas áreas atingidas. E aqui em Belém, o bairro de Nazaré também ficou sem luz no início da noite de ontem, durante a forte chuva que atingiu a região metropolitana da capital. A falta de energia na área durou cerca de uma hora. A concessionária de energia informou que a chuva e o vento forte deixaram denergizada uma das linhas de distribuição do bairro, provocando a falta de luz. Três equipes da concessionária foram acionadas para resolver o problema na área. E agora vamos falar de educação. A Prefeitura de Belém discutiu o Plano Municipal de Educação durante uma audiência pública realizada ontem no Centur. O objetivo foi estabelecer diretrizes e metas a curto, médio e longo prazo para o ensino de Belém. E hoje vamos saber os resultados da audiência. Larissa Cristina recebe aqui em nossos estúdios a coordenadora de educação da CEMEC, Socorro Aquino. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. A gente lembra que você que está em casa pode participar da nossa entrevista. Basta ligar para a gente através do 40069211. A gente vai falar sobre esse ensino da rede básica aqui de Belém. A Socorro Aquino está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas. Socorro, primeiro a gente tem que entender o que é esse Plano Municipal de Educação. Por que ele é necessário? Então, nós precisamos ter um Plano Municipal de Educação. Nós não podemos entender que o Plano Municipal de Educação é um plano da Prefeitura e da CEMEC. Não. É de toda a sociedade de Belém, das escolas privadas, das escolas federais, das escolas estaduais e municipais. Esse plano, inicialmente, ele foi construído, ele chegou a ser encaminhado para a Câmara em 2009, mas não foi votado. Então, ele retornou para os ajustes em 2014 para a CEMEC. E, a partir daí, nós começamos a nos adequar à realidade atual. Nós tínhamos que adequar o plano e esperar o plano que estava sendo já para ser aprovado, o Plano Nacional, que foi aprovado em 2014. Aí, nós começamos a trabalhar em cima das adequações do plano, o alinhamento de planos. E nós criamos, primeiro, um Fórum Municipal. Esse Fórum, nós convidamos todas as pessoas que pudessem ter qualquer envolvimento com a educação. Foram convidadas 60 entidades para participar do Fórum. Nós tivemos a adesão de 29 entidades. E esse Fórum foi criado, foi homologado pelo Prefeito Fórum e ele começou a funcionar em 2014. Então, eles fizeram o estudo desse plano e os alinhamentos. Depois desse alinhamento, nós tivemos que encaminhar para a SASE. A SASE foi uma secretaria criada pelo MEC para estudar e auxiliar todos os municípios nos alinhamentos do plano, para que esse plano comece a funcionar em todos os municípios. Agora, para que a gente entenda, o que prevê esse Plano Municipal de Educação? Quais são as discussões práticas dele? Então, alguns já foram previstos pelo próprio MEC no Plano Nacional. Algumas metas e algumas diretrizes. É de acordo com cada município. Por exemplo, nós não temos ainda a erradicação do analfabetismo. Então, nós temos que constar no nosso plano a erradicação do analfabetismo. Se nós ainda não atendemos todas as crianças de 4 e 5 anos dentro das escolas. Nós temos que constar com meta projetada para que a gente possa colocar todas as crianças de educação infantil até 2025 dentro da escola. Que seria até 2016 as crianças de 4 e 5 anos. E até 2025 todas as crianças de educação infantil, de 0 a 5 anos dentro das escolas. Então, são essas metas que a gente tem que programar dentro do plano para cumprir. Não só as escolas, como eu disse antes, particulares, estaduais ou federais ou particulares. Agora, a população participa da criação desse plano, dessas discussões? Então, com certeza. Ontem, o objetivo maior da audiência era mostrar, apresentar para toda a sociedade. Foram todos convidados também a participar. Nós tivemos uma presença maciça. Nós fizemos como videoconferência também, porque o Centur não teria capacidade de receber toda a categoria da educação. Então, nós colocamos embaixo também, com videoconferência. Nós tivemos mais de 1.200 pessoas dentro do Centur ontem. Foi uma presença maravilhosa. Agora, a partir dessa audiência pública, o que se foi coletado de dados? Ou foi acrescentado nesse plano? Qual é o próximo passo? Então, nós ainda temos dois dias para receber todas as informações. Você que está aí, que quer conhecer o plano, ele está disponível no site da prefeitura. E se você quiser fazer a sua contribuição, não precisa ser só uma pessoa, ah, porque eu sou professora, não. Se você acha que você pode contribuir dentro do seu bairro, na sua comunidade, você pode ler o plano e pode fazer a sua contribuição. Ah, porque os meus deficientes daqui precisam... Vamos alinhar. Quanto a deficientes, quanto a raça, quanto a educação infantil, o próprio fundamental, o EJA, a educação de adultos, tudo isso pode ser contribuído dentro do plano. Você pode mandar o seu e-mail, o e-mail para audiência.pme.belen.com Mande a sua contribuição, que ela será bem recebida e nós teremos dois dias para analisar todas, todos os... o que foi contribuído ontem e a sua contribuição também. E depois disso, o fórum vai se reunir para ajustar com todas as contribuições, para poder nós encaminharmos esse plano à Câmara, para que seja agendada a votação. Para que a gente entenda, depois de tudo regulamentado, esse plano será colocado em prática? Existe um prazo do Ministério da Educação? Existe, sim. A lei de ano passado, a 13.005, de 24 de junho, ela prevê exatamente que nós temos que ter um plano para ser colocado em execução em um ano. Então, o nosso prazo está se esgotando, é 24 de junho de 2015. Então, nós temos que estar com esse plano aprovado até o dia 24. Tá certo. Obrigada, Socorro, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. A gente pede, então, que todos colaborem. Quem tiver sugestões aí para a educação, basta enviar direto para o e-mail que a Socorro deu aqui agora há pouco. E se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para a gente através do 4006-9211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professora Socorro. E você acompanha ainda nesta edição Militares Plantam Árvores em Belém para comemorar o Dia do Exército. Conheça como funciona o trabalho do terapeuta ocupacional e Alcir Guimarães promove um show para cantar o amor. No próximo domingo, celebramos o Dia do Exército Brasileiro. Durante toda esta semana, o Comando Militar do Norte realizará várias atividades para comemorar a data. Ontem, na Praça da Bandeira, os militares promoveram um plantio de árvores com estudantes de Belém. O plantio de árvores na Praça da Bandeira, em Belém, foi feito por crianças de um colégio da capital, que tiveram instruções dos militares. Foram plantadas três mangueiras de forma simbólica, para mostrar às crianças a importância ambiental e também como forma de homenagear a cidade em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro. Para nós, 19 é uma data importante. Nós remontamos lá a Guararapes, o início de tudo, o embrião do nosso exército. E o exército tem diversas atividades ligadas à sociedade. Por sinal, a sociedade é que nos dá tudo. Então, a sociedade, nós temos que dar o retorno do nosso trabalho. Este momento que nós estamos vivendo aqui é um momento especial em que nós trouxemos um presente muito singelo a Belém, mais três mangueiras. Isso aí, para nós, é muito importante, porque representa aqui o nosso ideal de preservação ambiental. Isso é muito importante. Para este estudante, o momento foi especial. Porque quando a gente planta, a gente planta as árvores e ajuda no meio ambiente. A escolha da Praça da Bandeira foi significativa para os militares. Essa praça é uma praça que nós adotamos. Está frango do nosso quartel, a Praça da Bandeira. A primeira atitude que eu tive aqui em relação a ela foi voltar a bandeira nacional a este belíssimo mastro que nós temos. A partir daquele momento, nós temos feito vários trabalhos aqui. Agora foi o momento de trazer esse símbolo de Belém, a cidade das mangueiras. Então, hoje, tem o simbolismo, mas tem a nossa gratidão a essa cidade que também nos acolhe. Até o final da semana, haverá várias programações em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro. Além da formatura, que é quando nós vamos fazer a homenagem ao Exército e a homenagem a diversos amigos aqui que se fizeram merecedores de diplomas e medalhas. Uma atividade bastante interessante serão os Flash Mob, que é a apresentação da nossa banda em dois shoppings aqui da cidade, que com certeza agradará o público. Esses são os eventos principais. No fim de semana, temos exposições também que serão realizadas, em particular lá na Batista Campos. E o Flash Mob acontece hoje às 18 horas em um shopping da BR. No dia 17, também às 18 horas, num shopping localizado na Travessa Padre Eutíquio. E no dia 18, haverá uma exposição de materiais e uniformes a partir das 8h30 na Praça Batista Campos. E acabamos de ver a atitude ambiental do Exército Brasileiro. Hoje e amanhã, na Universidade da Amazônia, o meio ambiente é o tema central durante o Seminário Internacional Diálogo Ambiental, juntamente com a Universidade de Fortaleza, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Os participantes discutem a responsabilidade pelos danos ecológicos a partir dos recentes posicionamentos da Corte de Justiça da União Europeia e a conciliação entre os grandes empreendimentos e o meio ambiente. Instituições como o Ministério Público do Pará, Ministério Público da Bahia e especialistas de Portugal, da Universidade de São Paulo e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo enriquecem os debates. As fortes chuvas que vêm atingindo a região metropolitana de Belém nos últimos meses vão diminuir a partir de amanhã, segundo os meteorologistas. Somente na última terça-feira choveu uma média de 25% a mais previsto no Pará para este mês. Para o fim de semana, a expectativa é a diminuição dos temporais e a partir de amanhã a previsão é que o dia amanheça com sol e poucas nuvens. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Abaitetuba, nordeste do Pará, o tempo fica nublado com pequenos períodos de sol e muitas nuvens. Pode chover a qualquer hora do dia. A temperatura mínima chega a 24 graus e a máxima a 35. Em Rio Branco, no Acre, o tempo será nublado com pancadas de chuva e trovoadas. O termômetro marca a mínima de 23 graus e máxima de 30 graus. E em São Luís, capital do Maranhão, o dia será nublado com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 32. E ainda falando em clima em Manaus, o Rio Negro alcançou a cota de 27 metros e 52 centímetros no início desta semana, a 1,37 para o nível das águas atingir a cota de emergência e avançar sobre ruas do centro e de bairros banhados pelo rio na capital. A Defesa Civil, na tentativa de minimizar os impactos da cheia à população, planeja construir 37 passarelas de madeira em áreas da cidade que tradicionalmente ficam com vias submersas. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a cheia deste ano deve ficar acima da média. No interior, as inundações já afetam 19 cidades. A terapia ocupacional é uma área do conhecimento voltada aos estudos, à prevenção e ao tratamento de indivíduos portadores de alterações, sejam elas cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras. Para dar qualidade de vida a essas pessoas, o profissional de TO, como são chamados, utilizam projetos terapêuticos específicos. Conheça um pouco mais sobre essa profissão na reportagem de Carolina Guimarães e Alexandre Lobato. Olha quanta produção essas mulheres já têm. São almofadas, lapiseiras, potes decorativos, guardanapos, brindes. Parece uma aula de artesanato e não foge muito disso. Mas aqui elas realizam uma atividade promovida por esse terapeuta ocupacional. A ideia não é apenas ensinar a produção, mas trabalhar a atividade humana para melhorar a qualidade de vida dessas idosas. Essa é uma das funções do terapeuta ocupacional, um profissional que trabalha na área de saúde com pessoas portadoras de algum tipo de incapacidade. O terapeuta ocupacional é um profissional basicamente da área da saúde. Ele tem como objetivo, um instrumento de trabalho, a intervenção, a atividade humana, com o objetivo de trabalhar a promoção de saúde e a reabilitação de um paciente com uma sequela, seja ela neurológica, um distúrbio psíquico, um paciente que tem uma perda cognitiva. E aí a gente vai trabalhar o quê? A autonomia desse paciente, tornar esse paciente mais independente, possível nas atividades de vida diária e vida prática dele. A terapia ocupacional surgiu nos Estados Unidos há aproximadamente 100 anos e recentemente foi indicada por uma revista americana como uma das profissões do futuro. Aqui no Brasil, ela foi regulamentada em 1969 e vem ganhando destaque, pois é cada vez maior a preocupação do bem-estar com as pessoas na sociedade. Diante dessa preocupação, o terapeuta ocupacional pode trabalhar em diferentes lugares. Dependendo da área de atuação, você vai trabalhar na área da pediatria, neurologia, na saúde mental, na saúde do idoso, é a área que eu atuo aqui na casa do idoso, trabalha em instituições de longa permanência, trabalha com crianças com necessidades especiais. Então, ele atua em diversas áreas. A aula de artesanato é uma das atividades promovidas e possui bons resultados. A oficina terapêutica oportuniza a trabalhar o idoso que vem com baixa autoestima, que vem com quadro de depressão, ou o idoso que apresenta dificuldades a nível de relacionamento familiar. A oficina terapêutica oportuniza esse momento para que ele possa falar, que ele possa sentir-se capaz, que ele possa mostrar sendo importante no contexto social, familiar. E a gente trabalha o quê? Melhoria a qualidade de vida dele. O contato com o Cristiano e com o trabalho dele como profissional mudou a vida de Dona Nazaré. Eu vivia estressada. Hoje não. Eu sou, graças a Deus, fiquei tranquila. Porque o dia a dia nosso lá fora é totalmente diferente, né? E estando fazendo essa atividade aqui, ela puxa muito pela atenção. Nós temos atenção no que nós vamos fazer e paciência. Então isso, para mim, está me fazendo um bem maravilhoso. Para o profissional, o resultado desse trabalho é reflexo da sensibilidade e da dedicação que a terapia ocupacional exige. O grande foco do TO é escutar, na verdade, esse paciente. No momento em que ele traz uma demanda, seja ela de problemática familiar, problemática social, Então ele traz essa demanda e nós, enquanto profissionais, principalmente temos que acolher esse dodo, né? Para que ele possa sentir confiança no terapeuta, então ele precisa ter ser acolhido, né? Ser escutado. E é por toda essa dedicação que elas demonstram carinho e zelo por Cristiano. E o que a senhora acha do Cristiano como profissional? Sensacional. Um amigão nele. É um bom professor, um bom amigo para todos nós. Na última notícia de hoje é cultural. Com 50 anos de carreira e mais de 500 canções lançadas, Alcir Guimarães lança mais um CD, Todas as Cores. É o título que dá nome ao novo trabalho. Larissa Cristina conversou com o músico. Marcos, Todas as Cores revela as multifaces de Alcir Guimarães. É o mais novo trabalho dele que vai ser lançado agora em 2015. Alcir, por que que Todas as Cores realmente revela os vários Alcir Guimarães, seus vários ritmos, vários sonhos? É, eu acho que, não sei se a alma tem cor, acredito que tem, realmente, tal. Então, se for assim, a minha alma tem umas cores que a cor do samba, outras cores da falsa, do bolero, às vezes até de uma toada, de boi, de uma catira. Então, na verdade, é um pouco do retrato da minha alma, de tentativas, de buscas, de sonhos, nesses 50 anos, 52 anos de aprendizado, de aprender a aprender. Quando a gente fala de todas as cores, são vários ritmos, vários sonhos, vários artistas participando também? Ah, temos convidados, temos o Pedrinho, o Cavalero, temos a Bateria do Rancho, que faz o final de um samba com muita dignidade do que se chama de escola de samba. Nós temos um rapaz de Marapanim, Evaristo Melo, meu eterno amor, um amor da minha vida. Temos o Ziza, temos o Ziza, enfim, eu acho que se eu pudesse agregar mais gente, eu agregaria. Mas, na verdade, é um retrato também dos meus amigos. Meio as luas teriam tua beleza E assim, meu coração viajante Faz de mim e de ti Alcir, nesses tantos anos de carreira, são mais de 500 canções gravadas, escritas, produzidas e por aí vai. Como é que foi selecionar essas 14 para esse novo trabalho? Olha, na verdade, a gente estava conferindo e agora são 11 inéditas e três, uma que tem 30 e poucos anos, outra que tem 20 e poucos anos e outra que tem talvez os seus 15 ou 18 anos, né? A capa é do João Bosco, né? Ele me cedeu com tanta generosidade, com tanto amor, com tanto carinho E as pessoas têm gostado muito da capa Tem um pouco de mim tudo isso, tem um pouco do que eu imagino, do que eu sonho, do que eu penso E do que eu acho que ainda tenho que fazer Das 14 canções, uma não é sua Como é que foi que surgiu essa ideia de gravar uma música que não é sua? Olha, isso chama-se uma inveja passional, né? Quer dizer, uma inveja branca, que a gente diz De repente, uma das pessoas que eu mais admiro aqui em Belém Aliás, uma das pessoas, para mim, mais bonitas de Belém Chamada Manel Soares É um médico Esses médicos, às vezes, se metem a fazer as coisas, né? E ele é um médico, realmente, do Instituto Evandro Chagas E, por honra minha, é meu irmão E eu chamo ele de irmão Aí, ele aqui em casa, estando aqui, ele me mostrou a música E foi, assim, paixão antes da primeira vista Quando ele tocou para mim no violãozinho E eu fiquei assim, ah, Manel, eu vou gravar, Manel, eu vou gravar E a minha alma precisa gravar E nós gravamos, então, ele pensa, enganadamente, ele pensa que a honra é dele Mas não é, a honra é minha, realmente, de ter gravado Agora, para 2015, quais são as estimativas aí, as expectativas? Na verdade, as expectativas sempre são dos sonhares, né? Que me acompanham muito e que, graças a Deus, me levam adiante Me fazem imaginar que eu seja um quase poeta ou um quase compositor E, enfim, é um ano que a gente sempre espera tanto, espera muito E é um ano que, provavelmente, Nossa Senhora de Nazaré vai me abençoar Como sempre, ter me abençoado todos os anos Obrigada, Sir, pela sua participação e que venha em 2015, então, que seja cheio de vitórias para todos nós Marcos, a gente volta aí no estúdio, é com você E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui Nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá! Tchau!